A Arquidiocese de Brasília comemorou nesse mês de outubro o 90º aniversário natalício de sua eminência Dom José Freire Falcão. Numa emocionante celebração eucarística realizada na Catedral Metropolitana de Brasília, inúmeros fiéis, todo clero, autoridades se reuniram para dar graças a Deus Pai pela vida e pela contribuição desse ungido servo do Reino de Deus. Hoje, ao celebrar 90 anos de uma existência toda voltada para o sacerdócio, só me resta render a graça de Deus por tudo que pude fazer como instrumento do seu poder e de sua misericórdia. Dom José Freire Falcão nasceu em 1925, numa pequena cidade do interior do Ceará. Com 14 anos de idade, ainda muito novo, entrou para o seminário. Foi ordenado sacerdote em 1949, com 24 anos de idade. Em 1967, foi nomeado bispo e adotou como lema do seu psicopado, servir na humildade. Em 1984, veio aqui para a Arquidiocese de Brasília, onde realizou grandes feitos maravilhosos. Em 1988, ele foi nomeado cardeal, se tornou amigo pessoal do Papa João Paulo II. Diante de toda essa trajetória de fé, a Arquidiocese de Brasília tem muito a comemorar e celebrar nesse dia especial de hoje. Nós agradecemos muito a Deus por ele, pela presença, não só ao longo dos anos em que foi o arcebisto, cerca de 20 anos, mas agradecemos a Deus porque ele continua aqui conosco a dar esse testemunho muito bonito. O seu lema, que é servir com humildade, tem acontecido mesmo na sua vida. Dom Falcão, aonde passou, deixou um grande testemunho de fé e servidão. Todo o seu trabalho foi voltado para o tema que escolheu em sua ordenação episcopal, servir na humildade. Por todos os lugares onde ele passou, ele deixou sempre uma boa lembrança. Ele deixou muita saudade entre as pessoas que o conheceram. E justamente por causa dessa marca dele. Muito operoso, muito trabalhador, mas sempre com muita humildade, com muita discreção, sem querer aparecer. O seu lema, servir em humildade, é algo que ele sempre o fez. É um homem que a gente admira pela sua simplicidade, pela sua bondade, pelo seu carinho e amor pelos padres, mas também pela sua misericórdia. Um homem de um coração grandioso, que está sempre pronto a perdoar e sempre dar a chance a todos. O ponto mais importante dele para cada um de nós é a sua figura de pastor. Porque cargos nós temos muitos, mas um pai, um pastor que acolhe tanto, que é tão bondoso, isso é um exemplo que fica para todos os padres, para todos os bispos, para a igreja no mundo inteiro. Amém. Amém.